Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Mercadão da cidade mais movimentada do Brasil, que é o Mercadão Paulistano, aqui em São Paulo. Eu vou provar o lanche de mortadela que é muito famoso aqui em São Paulo. Eu sempre venho para cá, mas nunca eu provo. Hoje, como eu não tomei café, eu vou fazer esse teste aí, pessoal. Vamos lá comigo? Barraca de frutas, diretamente do produtor. Frutas frescas, hein, gente? Já está movimentado aqui. Parece que é nessa padaria aqui que tem o lanche de mortadela, que é esquerda aqui. Vamos lá ver. Aqui está o cardápio, pessoal. Eu vou abrir aqui para ver. Nossa, já começa com o lanche cabuloso aqui, ó. Matador de fome, R$32,00, ó. Lanche para uma família toda, né? Que chique, eu estou aparecendo na televisão. Bora, São Paulo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha onde estamos, gente. Voltando. Acordei hoje, 4 horas da manhã, né, Xande? Olha o pessoal vendendo as coisas, gente. Fomos às comprinhas, né? Na verdade, eu fui comprar material escolar para eles, né? E achei a caos para cair. E aí, olha, paletone de fruta, R$5,00, meio quilo, então. Aqui é meio quilo de paletone por cinco, tá? Meio quilo, paletone. Então, outra vez eu comprei coentro. Paguei R$1,00 no coentro. Pensa no coentro gostoso, hein? Mas hoje não passou, não. Olha o pessoalzinho que está aqui comigo, a banda do Caí. Hã? E saiu no vídeo. O que aí? Baixou para o após o ano, valei R$5,00. Ah, então, e quando eu chegar em casa eu vou mostrar para vocês as coisas. Nossa, eu estou com bastante sacola, bastante mesmo. Caieiras, estou chegando em Caieiras agora. Aqui tem coisas que eu comprei. A gente sempre vai com mochilas. Aqui com o Caíque também tem coisas dentro da mochila. Aqui é presente de aniversário, que nós compramos. Ali tem tênis, que eu comprei para ele, para a Amanda trabalhar, para ele ir para a escola. E comprei um para mim, que estava na promoção. Aqui também tem sacola, mochilas. E é isso, gente. Aqui também tem outra sacola. Meio dia 22, acabamos de chegar. E aí eu estou fritando aqui umas coisinhas, para eles almoçarem. Aqui eu tinha bisteca temperada, aqui eu estou fritando ovo. Vou fritar um ovo para cada. E aqui eu estou fazendo batatinha para eles. E as comprinhas estão aqui. Tudo aqui, depois eu vou mostrar certinho para vocês. Ali também, foi o que eu trouxe. Que é presente de aniversário. E é isso, meio dia 22. Eu tenho que correr primeiro com o almoço, porque o Xande vai trabalhar. Ele sai daqui uma hora. Bora almoçar, gente? Esse aqui, ó, é o pratinho do pessoal, ó. Tá vendo? Os três são iguais. Tomate, alface, cebola, ovo. Tem bisteca, uma fatia de queijo e batata. E o meu aqui tem tomate, alface, cebola, ovo, um pedacinho de bisteca e um pedacinho de queijo. E para acompanhar, suco de melancia. Sem açúcar e com açúcar, tá vendo? Então, bora almoçar. Prontinho, pessoal, já almoçou. O Xande já saiu para trabalhar e organizamos as coisas aqui na mesa para mostrar para vocês. E eu vou mostrar primeiro a parte de material escolar. E durante o ano eu não tenho intenção de comprar mais nada, tá? Já comprei tudo agora. Porque, né? Amanda provavelmente não vai precisar de mais nada, assim, de material. Se precisar, é algum livro, alguma apostila. E o Kaique, provavelmente, também não vai precisar, porque eu já tenho algumas coisas reservas. Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, vou começar mostrando, gente, o caderno que o Kaique escolheu. Eu já tenho aí alguns cadernos que eu deixo de reserva, tá? Então, ele escolheu esse daqui. Ó. Tá vendo? É um tema aí. Eu não sei que tema que é, porque eu não entendo. Foi R$19,90. Compramos no Armarinhos Fernando, tá? Ó. R$19,90. E ele é 15 matérias, tá? Normalmente, eu compro de 10. É Hackers. E eu comprei esse ano de 15 matérias. Aí, se por acaso acabar, provavelmente, alguma matéria vai acabar, né? E se precisar, já tem um outro caderno reserva. Então, ó. A folha dele é simples, tá? Básico. Tem uns adesivos aqui, bem bonito. E foi esse aqui que ele escolheu. Eu deixei ele escolher o material dele, porque ele quase não quer sair de casa. Ele quase não gosta de comprar nada, né? Então, ele tava bem empolgado com o material, aí eu deixei ele escolher. Aí, ele escolheu esse caderno de desenho, que pediu, ó. R$11,90. Aí, ele tava procurando aquele que tem a margem aqui do lado, mas nenhum tinha. Aí, ele escolheu esse daqui, ó. R$11,90 com 96 folhas, tá? Então, o caderno foi isso aqui que ele pegou. Pediu o pé ao maço pra fazer trabalho, ó. R$2,20. Aí, eu comprei esse daqui, ó. Pra quando ele for fazer trabalho, esse aqui vai ficar em casa. Folha de sulfite, eu já comprei um pacote de 500, que eu vou deixar aqui em casa, pra imprimir, né, os trabalhos. E esse daqui, eu vou mandar, ó. São 200 folhas, ó. 100 folhas cada pacote. Aí, compramos uma pasta, ó. Básica também, tá? Essa daqui foi R$2,20, mas tinha a partir de R$0,99. Ela é mais durinha, tá vendo? A de R$0,99 era a mais molenga. Essa pasta aqui é só pra colocar a folha, assim, quando ele fizer trabalho. Ele coloca dentro da pasta e leva pra escola, né? Pra não ter perigo de estragar na mochila. Eu comprei, tá? Esse kit aqui, ó, de lápis de escrever da Faber. Porque não é fazendo propaganda, mas eu acho que é o melhor que tem. É, ele ganha aqueles da prefeitura, até tinha bastante aqui em casa, eu doei. Aquele lá quebra tudo, gente, tudo. E foi R$3,99, então, eu comprei já pra deixar aqui, mas ele tem a lapiseira. Provavelmente, ele vai usar lapiseira. Esse aqui, já vou deixar pra reserva. Aí, eu comprei essa... Esse kit de caneta aqui, ó, da Compactor. Que eu acho que é uma das melhores canetas. R$3,99. Duas azul, uma preta e uma vermelha. Aí, essa daqui também, ó, igualzinha, eu comprei reserva pra deixar aqui em casa, né? Porque sempre ele fica sem caneta preta. Então, não tinha caneta preta avulsa, tinha que comprar o kit. Essa caneta colorida aqui, ó, R$3,90. Também, ó, da Compactor. E vem laranja, roxo, azul e rosa. Aqui, o que ele estava precisando era grafite. Grafite 05, porque a lapiseira dele ainda tá nova. Foi R$4,70. E vem 12 tubos, tá, gente? E aqui, tava R$8,00 um tubinho. Eu achei, assim, muito fora do preço. Um tubinho, R$8,00. Então, eu comprei esse aqui, ó, vai durar muito. Comprei uma tesoura. R$5,99. Por quê? A dele é muito antiga. Chegou até a enferrujar tudo aqui, ó. Muito antiga mesmo. Enferrujou tudo. Tava bem feia. Eu joguei fora. E agora, eu comprei uma. Aqui, essa caneta que ele escolheu a mais, que foi R$4,99. Ela é um lápis líquido. Ele gosta muito de fazer desenhos. Aí, ele escolheu esse aqui. Pediu pra comprar. Eu deixei ele trazer. Compramos esse kit de réguas aqui. Tem a régua normal. Foi R$4,50. Ó. Esse kit. Apontador. Aí, eu falei pra ele, pega da Faber. Porque os outros, eles vão perder a lâmina, né? E foi R$4,70. É um pouquinho mais caro. É, só que dura o ano todo. Aí, ele escolheu essa borracha aqui. Uma borracha escura, ó. R$2,70 também da Faber. Esse caderninho que o Xande pediu pra ele anotar as coisas dele, né? Do Instagram. R$1,85. Bem baratinho, ó. E eu tinha pego uma outra caixa de lápis de cor. Aqui na minha cidade, o lápis de cor da Faber, com 12 cores, tá R$17, tá? O mais barato que eu achei. Lá, tava R$9,90. Ainda vinha esses lápis a mais. Aí, eu peguei e abri uma exceção que faz anos que ele tá pedindo um lápis assim, ó. Da Faber. Com 24 cores, né? Aí, dessa vez eu abri uma exceção. Falei, ah, então compra, né? E matei a vontade dele. Foi R$24,99, tá? Então, isso aqui, ó. Poderia ser só o de 12, mas, né? Eu quis fazer um agrado pra ele. E acabei comprando R$24,99 da Faber com 24 cores. Mais três cores no tom de pele. E aqui também pediu um marca-texto. Ele escolheu esse verde, ó. R$2,70 da Faber. E esse aqui foi o material do Caíque, ó, gente. Depois eu vou mostrar pra vocês a mochila dele, tá? Tchau, tchau, tchau.